Olá Bipedis, hoje estamos em Pisa. Sim, Pisa, cidade daquela torre. É, mas não viemos aqui por causa da torre, viemos hoje aqui por causa do TEDxPisa, que está acontecendo aqui no Teatro Jacu-Rafu... Ravivali, alguma coisa assim. É, deve ser. Ravivali, alguma coisa assim. Ravivali, alguma coisa assim. É, galera, foi bom enquanto durou, mas essa viagem foi rapidinha. Até a próxima. Ravivali, alguma coisa assim. 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 Ravivali, alguma coisa assim.